Olá! Eu sou o Eminem Oi! Mostramos outra música Vou fazer Para um angolano Hoje é Vovó e Nina Tem muita gente Parece que já ouvi essa música Mas Ninguém quer saber Talvez o Eminem fazê-la Então mostramos outra Tem Parece que você gostou Você pode assistir M&M E para J Different styles M&M Pro You know M&M5 E Uh 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 Yeah As músicas vão fazer Tem uns meses atrás Após 9 Nunca sabe a certeza Quem já ouviu ele cantar? Saber louco A D Aran Zook Eminem Bro Crazy Espera que você goste Ouvi o outro dia da MN Tem que pedir bruto Ouvi o outro dia da MN A MN Pro Yeah Swoom Hip 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 Emanent Pro Hip 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 M&M atabrica Don't play with M&M M&M is on fire Boom Go Yep You like this? Okay, go ciao Mostraffzot 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 M&M M&M get in stil Bam Ciao See you I hope you like Ciao, see you later Peace Miggy Nizet M&M Pro